Deuam solidaritas, mas isso a Pemuda Pelázar Timor Timur, celebra a existência da Lua Nulrescim Lima, o distribuição certificado do membro do Atosidrat Nulrescim Cia e do município de Viqueque. Para a RTL vice, que tuam deuam solidaritas, mas isso a Pemuda Pelázar Timor Timur, Francisco Mariano dos Santos Atetem, celebração aniversário de sua existência, DSMP PTT, anessando o histórico no importante atual livro Membro Cira, o ensado foi apoio ao processo de desenvolvimento nacional. Francisco Mariano dos Santos agradece ao oitavo governo, que reconheceu na contribuição de uma solidaritas, mas isso a Pemuda Pelázar Timor Timur, para o processo de luta à libertação nacional. Música 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 Música